Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Nosso conteúdo é contação de histórias. Agora, vamos já início falando um pouco da oralidade, isso mesmo? É importante exercitar a oralidade para nos comunicar de forma melhor. Bom, ontem foi uma data especial. Vocês lembram que data foi? Isso mesmo, dia dos pais. Ontem utilizamos belas palavras para expressar nossos sentimentos. Vou contar uma história de um super pai. Ele não era tão bom assim na oralidade. Ele não sabia expressar o seu amor pelo seu filho. Está vendo como é importante exercitar a oralidade para nos expressarmos da melhor forma? Agora, vou compartilhar com vocês a leitura de um livro, O Homem que Amava Caixas. Era uma vez um homem. O homem tinha um filho. E o filho amava o homem. E o homem amava caixas. Caixas grandes, caixas redondas, caixas pequenas, caixas altas. Todos os tipos de caixas. O homem tinha dificuldade em dizer ao seu filho que o amava. Então, com suas caixas, ele começou a construir coisas para o seu filho. Ele era perito em fazer castelos. E seus aviões sempre voavam. A não ser, claro, que chovesse. As caixas apareciam de repente. Quando os amigos chegavam. E nessas caixas, eles brincavam. E brincavam. E brincavam. A maioria das pessoas achava que o homem era muito estranho. Os velhos apontavam para ele. As velhas olhavam zangado para ele. Os seus vizinhos riam dele pelas coxas. Mas, nada disso preocupava o homem. Porque ele sabia que tinha encontrado uma maneira especial de compartilharem o amor de um pelo outro. Este livro delicadamente explora a complexidade das emoções envolvidas quando se ama alguém. E mostra que, às vezes, o amor pode ser demonstrado através de atos e não só de palavras. E, às vezes, o amor pode ser demonstrado através de atos e não só de palavras. E, às vezes, o amor pode ser demonstrado através de atos e não só de palavras.